Mas vamos falar agora de finanças, salário mínimo aumentou, né? Só que aí começo de ano você pensa, não tem salário que dê, né? Situação em 2022 continua complicada, IPTU, combustível, tudo subiu no gás, carne, arroz, leite, feijão, tudo tá alto. E aí, o preço do material escolar também acompanha esse aumento, né? Camila Rodrigues tá agora com a economista e vai trazer umas dicas pra gente de como fazer valer o dinheiro, Camila! Olha, nessa época em que a gente que tem filho tem que comprar material escolar, tem que pagar matrícula, tem que comprar uniforme, não é, minha amiga? E aí, tem que suar e rebolar pro negócio dar. Ah, Gê, dinheiro, viu, mano? Eu tava, inclusive, fazendo as contas ontem, né? Porque as aulas já começam, agora em a pouco a gente entrou ao vivo de uma escola e a gente mostrou que as aulas já começam agora dia 17 de janeiro. Na rede particular também, eu tava fazendo as contas e, olha, se eu não tivesse me planejado em 2021, reservado ali um dinheirinho, eu ia passar um aperto. E é justamente isso que os economistas, e o economista João Gondim tá aqui comigo, fala pras pessoas, planejamento, pra que quando chegar em janeiro, que são essas contas tradicionais, a gente consiga pagar pelo menos tudo à vista, porque aí já consegue ganhar um descontinho e não ficar aí com dívidas a longo prazo. Por quê? Nessa época do ano a gente tem, além do material escolar, né, das matrículas, a gente tem o IPTU, que é novo, né, o Código Tributário foi aprovado no ano passado, então algumas pessoas já a partir deste ano vão pagar um pouco mais. IPVA também pra algumas pessoas, né, pra alguns donos de veículos. Além, claro, de tudo que você citou, né, Manu, que o custo de vida também tá mais alto. Tá mais alto o combustível, tá mais alta a comida, enfim, então tá mais apertado. E aí, João, a gente quer saber quais as dicas que a gente pode dar pra essas pessoas. Vamos primeiro falar das pessoas que conseguiram se planejar, tem um dinheirinho guardado, o que ela pode fazer? Ela tem que pagar tudo à vista mesmo, esse é o ideal pra conseguir até um desconto. Bom dia pra você. Bom dia, Camila. Bom, o ideal nesse momento é vocês que têm o dinheiro guardado, quitar à vista essas despesas, essas principais contas do início do ano, especialmente porque hoje em dia quem tem dinheiro na mão paga mais barato. Então se você puder quitar à vista logo e se livrar de uma vez por todas essas contas, é o ideal a ser feito. E se preparar, assim como você deu o exemplo agora no início, se preparar pra fazer a mesma coisa no ano que vem e esse dinheiro extra que você juntou agora pra pagar a conta ser utilizado pra você gastar com algo que te traga prazer. Agora, quem não conseguiu juntar ou pegou o 13º ano passado e comprou tudo de presente pro Natal, o que que faz nessa hora? Aí não tem muito mais a ser feito, né? O ideal agora, se você já pegou esse dinheiro e já gastou, né? Então o ideal agora é você priorizar as contas mais caras, né? Por exemplo, aquelas dívidas que você eventualmente tem com juros mais altos, pra evitar que a bola de neve ocorra. O ideal é que você realmente se planeje com antecedência. Planejar em janeiro de 2022, o que fazer em janeiro de 2022, não tem muita coisa a ser feita. Na verdade, agora é o melhor momento pra você planejar janeiro de 2023. Agora, com relação a cartão de crédito, ele também precisa ter esse mais cuidado, porque quanto mais você deixa de pagar, maior fica a dívida e isso aí é um problema pro ano inteiro. É, o cartão de crédito, ele é uma dívida, né? Aquela conta que você deixa de pagar é uma dívida muito cara no cartão, né? A gente tá falando de juros acima da casa dos 10, 12% ao mês. E é aquela famosa bola de neve, que quando você inicia, você não consegue parar mais. Então, numa circunstância dessa, se você tem cartão de crédito não pago, aquela fatura que você não conseguiu pagar ou pagou só o mínimo, nessas circunstâncias, o ideal é você priorizar, porque é uma conta que quando ela inicia, é difícil parar. E aí, o que faz agora pro resto do ano também? Qual é a dica que a gente pode dar pra essa pessoa que tá começando o ano com dívidas, vai ter que dar uma rebolada aí pra conseguir pagar tudo, né? Essas despesas, principalmente despesas fixas, que não são do ano inteiro, mas que tem data pra acontecer. O que ela pode fazer? Dá tempo de planejar pelo menos um pouco aí desse resto de ano, um dinheirinho extra que foi entrando e pagando essas dívidas também, pra evitar que comece aí o outro ano ainda mais atolado em dívida? É, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, entender a raiz da dívida. A dívida em si, ela é um sintoma, como se fosse uma febre. O que que está causando aquela dívida? O que que ocasionou aquela dívida? Foi um descuido no orçamento? Foi você gastar por alguns meses mais do que o seu orçamento permitia? Ou surgiu uma eventualidade? Não importa. É importante entender qual é a raiz da dívida, pra você tratar a doença e não só o sintoma. Tratar sintoma como a dívida propriamente dita, é você pegar o dinheiro de alguma forma e quitar as mais caras. É o que você pode fazer. Mas o mais importante é você, por exemplo, vou dar um exemplo simples do IPVA. Se você tem um IPVA de R$ 1.200, que acontece uma vez por ano, ao invés de pagar o IPVA ou se apertar pra pagar a vista ou parcelado em três vezes, separe aí R$ 100 por mês, todos os meses, pra pagar o IPVA em janeiro de 2023. Pra quem tem, obviamente, placa final 1. Então, se você tem ali esse compromisso, se você antever isso que vai acontecer de todo jeito, se preparando todos os meses, certamente a conta fica mais barata, o impacto no seu orçamento é menor. E quando você recebe o 13º ou as férias, você pode gastar com algo que te traga realmente qualidade de vida. Você acha que falta um pouco desse planejamento financeiro, essa educação financeira pra gente, que às vezes ganha um pouquinho a mais, a falar, ah, tô rica, agora eu posso comprar tudo. E realmente não destina aquele dinheiro pra aquelas contas que a gente realmente precisa pagar e a gente fica, às vezes, até refém. Não dorme direito, porque tem muita coisa pra pagar. Falta essa questão da educação financeira pra gente? Sem sombra de dúvida. O grande problema é porque a gente, como não aprende isso na escola, né, você acaba repetindo os comportamentos do seu pai e da sua mãe ao longo da vida relacionado ao dinheiro, mesmo que de forma inconsciente. Então, a educação financeira, ela é primordial pra que você possa ter qualidade de vida e parar de repetir os mesmos resultados de sempre. Infelizmente, as pessoas acreditam que a educação financeira tá muito mais ligada à matemática, a números, a economistas que falam sobre tal. Mas, na verdade, educação financeira tá relacionada à mudança de hábito, à tomada de consciência do próprio orçamento, que é a única saída pra você realmente obter qualidade de vida com fruto do seu trabalho. Te agradeço muito pelas suas informações, pelas suas dicas. Ficam aí, né, Manu, esse alerta aí pras pessoas cuidarem melhor do dinheiro pra chegar a essa época, não passar tanto aperto aí, não precisar rebolar, pra ter ali um dinheiro guardadinho já pra essas contas que são fixas, especialmente tradicionais aí de janeiro, Manu. É, e que são muitas, né, Camila? A gente tem, no caso do IPVA, não necessariamente em janeiro, porque depende do final da placa, mas nós temos o material escolar, nós temos a mensalidade, nós temos o seguro do carro, né? São muitas as contas que a gente tem dependendo do mês. Então, se fizer essa reserva mensalmente, naquele mês de pagar, você paga à vista, consegue um descontinho e aí depois fica mais tranquilo. O duro é a gente conseguir salvar. Se for no meu caso, Camila, tem que tirar, esconder, esconde de mim, que se tiver ali, a gente acaba usando, né?